E ainda nesta edição do NBR Notícias. O programa de aquisição de alimentos completa 10 anos, com quase 200 mil agricultores familiares beneficiados. A meta para este ano é que mais 387 mil famílias sejam atendidas pelo programa. Mais de 500 jornalistas de várias partes do mundo usaram a infraestrutura do Centro Aberto de Mídia. Para montar esse espaço, foram investidos 2 milhões e meio de reais. Desse total, 1 milhão veio do governo federal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O plebiscito sobre reforma política poderá ser realizado a partir de setembro deste ano. Prazo mínimo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral para organizar todo o processo. A mensagem sugerindo a consulta popular foi encaminhada hoje pela presidenta Dilma Rousseff ao Congresso Nacional. Caberá agora aos deputados e senadores decidirem de que forma o plebiscito será realizado. O documento sugerindo o plebiscito para discutir a reforma política foi entregue ao Congresso Nacional pelo vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. A proposta inclui cinco pontos para debate. O financiamento de campanha que pode ser público, privado ou misto. O tipo de voto, proporcional, como é atualmente, ou distrital. Pelo voto distrital, o território nacional será dividido em vários distritos e cada distrito elegeria um representante. Assim, o candidato mais votado seria eleito. O fim do voto secreto na Câmara e no Senado. O fim das coligações partidárias, quando um candidato concorre por um conjunto de partidos. E o fim do suplente de senador, que não é escolhido por meio do voto popular, mas sim indicado pelo senador eleito. Agora, caberá ao Congresso Nacional formatar a consulta pública. O que o Executivo está fazendo é uma mera sugestão. Quem vai conduzir esse processo do seu início até o final é o Congresso Nacional. Portanto, quando vai ser o plebiscito, se há plebiscito, quais os temas do plebiscito, isso será definido pelo presidente Renan, pelo presidente Henrique, pelas lideranças das duas casas, que vão tratar desse assunto, já que, eu repito, o Congresso é o senhor absoluto desse processo. Eu acho que um plebiscito, ele dá diretrizes, ele dá alicerces. O detalhamento daquilo que for decidido pelo povo é feito pelo Congresso Nacional. E eu acredito que o povo, ao ser consultado, tem totais condições de dizer o sistema que ele quer para eleger as pessoas que os representam. Eu acho que isso é de fundamental importância, é fundamental que o povo participe. Não apenas, no meu modo de entender, concordando com uma realidade já decidida, dizendo sim ou não, mas fornecendo as diretrizes. O povo tem que se expressar, o povo tem direito de dizer aquilo que ele quer. E, portanto, então, essa é a razão pela qual nós estamos sugerindo o plebiscito. A expectativa do governo é de que, após a realização do plebiscito sobre a reforma política, as mudanças sejam aprovadas pelo Congresso Nacional com o tempo para já valerem para as eleições do ano que vem. Para isso, os deputados e senadores precisam decidir sobre as alterações na legislação eleitoral até o próximo dia 5 de outubro. Nesta segunda-feira, durante reunião ministerial, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a urgência da reforma política. A proposta de plebiscito no que se refere à reforma política constata duas coisas. Primeiro, durante muito tempo se tentou fazer reforma política e não se conseguiu. Portanto, é importante que haja essa consulta popular para que ela valize qual é a reforma política que se pretende. Em segundo lugar, é também fundamental perceber que é necessário essa transformação para melhorar para todos nós, governantes e população, a representação do país. Essa melhoria vai encerrar ganhos para todos nós. Rodovias federais de sete estados amanheceram interditadas por causa de protestos de caminhoneiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além de Minas Gerais, que teve o maior número de bloqueios, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro também tiveram estradas com o trânsito parado. Hoje, em Brasília, o ministro dos transportes, César Borges, anunciou após se reunir com lideranças de caminhoneiros que o governo vai criar um canal permanente de comunicação com representantes do setor de transporte de cargas. Nós queremos sim abrir um canal de diálogo, ele está aberto. Aqui a maioria do setor está presente nesse momento, dialogando com o governo. Nós vamos no Ministério do Transporte criar uma câmara exatamente para discutir todos os problemas inerentes ao transporte de cargas. E nós queremos é que aqueles poucos, na verdade uma minoria que está ainda insistindo nessa movimentação, possa refletir e ver que o momento é de diálogo, o momento é de se procurar saídas e não desse enfrentamento que está existindo, que é extremamente prejudicial a todo o Brasil. Foi suspensa a importação, fabricação e venda de algumas marcas de cadeiras de rodas. Estão suspensas as vendas das cadeiras da marca Carone, modelo Olinda e as cadeiras da marca CDS, modelo M2000. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as empresas não têm registro na Anvisa e não estão autorizadas a fabricar e nem vender os produtos. Para saber quais marcas de cadeiras de roda que estão suspensas, basta acessar o site da Anvisa. Dois prêmios vão selecionar projetos culturais desenvolvidos exclusivamente por mulheres. Vão poder participar artistas que trabalhem com filmes, exposições, mostras e oficinas. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da Cultura. O prêmio Carmen Santos vai selecionar 16 filmes para receber incentivos que vão de 45 mil a 90 mil reais. Podem participar obras de ficção, documentários e animações que tratem dos direitos e da cidadania das mulheres e da construção da igualdade entre elas e os homens. Os filmes devem ser inéditos, assinados e dirigidos por mulheres. Os editais que nós lançamos hoje, eles são realmente a valorização do combate à discriminação das mulheres. Vai dar oportunidade para mulheres que não teriam essa possibilidade de um recurso para fazer a primeira aventura, diríamos, em qualquer uma das artes que foram enunciadas. O prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais vai escolher 10 projetos que podem ser montagem de exposições, mostras, oficinas, intervenções urbanas e publicações, por exemplo. Cada proposta vai receber 70 mil reais. Para criar oportunidades para abrir espaços para as mulheres que estão no cinema e nas artes plásticas mostrar o seu trabalho. Então este digital é, como nós dissemos aí, uma porta aberta, uma avenida enorme para elas aparecerem e para nós mostrarmos quão importantes, quão valorosas e quão belas são as produções dessas mulheres. As inscrições para o prêmio Carmen Santos podem ser feitas até 19 de agosto no site do Ministério da Cultura. Já as propostas para o prêmio Mulheres nas Artes Visuais podem ser enviadas até 16 de agosto. As informações estão no site da Funarte. Hoje o programa de aquisição de alimentos, o PAA, completa 10 anos. Nesse período, o governo federal já comprou mais de 3 milhões de toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Foram quase 200 mil famílias atendidas. Seu auxílio tem 53 anos e desde os 13 é agricultor. Ele e a esposa produzem vagem, tomate, pepino, frutas e verduras no assentamento rural em Planaltina, no Distrito Federal. Desde 2009, o agricultor participa do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, do governo federal, que compra os produtos diretamente dos agricultores familiares e entrega para instituições que atendem populações carentes, como restaurantes populares, creches e cozinhas comunitárias. A gente tem um lucro maior em cima disso, né? É um programa que se a gente tivesse condições de entregar constantemente ou um valor maior, para a gente era uma bênção, entendeu? Para o agricultor Oziel, que mora no mesmo assentamento, participar do programa ajudou a garantir a renda e diminuiu a dependência dos atravessadores, que levam os produtos para mercados e feiras. A adesão trouxe mais segurança para a produção. A gente produzia, ligar para alguns atravessadores, para eles virem aqui, para a gente poder vender a nossa mercadoria. Se você colher, se não conseguir vender, perderia aqui. Então, com essa compra do PAA, você já faz uma produção já preparada para você entregar para o governo. Assim como o senhor Oziel, mais de 180 mil agricultores familiares participam do Programa de Aquisição de Alimentos. No ano passado, foram investidos 923 milhões de reais e adquiridas mais de 450 mil toneladas de alimentos. A meta para este ano é que mais 387 mil famílias sejam atendidas pelo programa. Nós estimamos que mais de 10 mil entidades hoje estão articuladas, ligadas, beneficiadas por um programa como este. Para mim é um orgulho de meu produto estar chegando à mesa dessas pessoas que tanto precisam. A gente fica muito feliz de saber que a gente está produzindo para ajudar alguém também. E nós também estamos vendendo um pouco melhor. Música Podem aderir ao programa agricultores familiares assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e outros povos tradicionais. Os interessados devem procurar os escritórios das empresas de assistência técnica e rural ou os sindicatos de trabalhadores rurais. O cadastro de empregadores que mantém pessoas em condições semelhantes à escravidão foi atualizado. Foram incluídos 136 nomes na lista. Outros seis entraram no rol novamente por decisão judicial. Foram excluídos da chamada lista suja 26 empregadores. Com as alterações, o documento passa a conter 504 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas, com atuação no meio rural e urbano. Os empregadores que estão no cadastro têm restrições, como o impedimento de pegar empréstimos em bancos do governo. O Brasil tem hoje cerca de 50 mil pessoas em situação de rua. Um estudo mostra que 70% desse grupo tem algum tipo de trabalho informal. Para dar mais assistência a essa população, centros de apoio oferecem atendimento e garantem mais cidadania. David perdeu a mãe aos 13 anos. Desde então, passou a morar nas ruas. Confessa que já usou drogas. Hoje, aos 27 anos, voltou a estudar, trabalha como flanelinha e já vislumbra um futuro melhor. Ter uma vida melhor, terminar os estudos, sair das ruas e ser um bom cidadão. David é um dos brasileiros atendidos por uma unidade do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Esses centros foram criados há um ano dentro da política do governo para amparar e dar acompanhamento psicossocial a essa população. Em Brasília, um desses centros atende por mês cerca de 1.300 pessoas. Hoje, a gente oferece lanche, também um lanche à tarde, um lanche pela manhã, banho, lavanderia. Então, assim, são atividades que eles fazem ou a gente promove ou eles fazem sozinhos aqui no Centro Pop. A gente oferece também apoio, né, quando a pessoa está precisando de documentação civil. Isso é importante, né, oferecimento também de cadastro único para programas do governo federal. Então, é importante que essas pessoas, né, que já têm documento, principalmente CPF, título de eleitor, eles podem acessar alguns programas sociais, né, como o Cadastro Único. Então, a gente oferece esse tipo de serviço. Os últimos estudos apontam que o Brasil tem hoje cerca de 50 mil pessoas em situação de rua espalhadas pelas 75 maiores cidades brasileiras. E, deste total, 70% possuem algum tipo de trabalho informal. E a maior necessidade dessa população é ser vista como cidadãos com direitos iguais, que podem ser produtivos e não marginalizados. Infelizmente, ainda imagina que a população em situação de rua é escória, estão nas ruas porque deseja, estão por opção, são marginais, são vagabundos e nada disso, muito pelo contrário. Há três anos, o Brasil instituiu a Política Nacional para a População de Rua e já contabiliza algumas ações para garantir os direitos dessas pessoas. Tem o trabalho de busca ativa realizado através do serviço de abordagem social para inserir essas pessoas em serviços públicos, serviço de acolhimento que oferece o trabalho de um local para dormir, alimentação, tem trabalhos de consultórios na rua. Mas o governo acredita que é preciso avançar ainda mais para impedir qualquer violência que ameace a vida dessa população em estado de vulnerabilidade. O governo federal busca que eles estejam incluídos nas políticas sociais, em programas como o Brasil Sem Miséria, em programas como as políticas de saúde e as políticas de moradia. Só que para isso é preciso chegar próximo a essas pessoas, fazer o atendimento. Isso acontece com o apoio também dos municípios, nas políticas sociais municipais. E essa integração do governo federal com seu apoio financeiro, apoio técnico e a execução das políticas no município é o principal. Seis mil tubos de captação de água em poços vão ser distribuídos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a famílias de Serra Dourada no Semiário do Baiano. A medida é para ampliar o acesso à água na região. No Médio São Francisco Baiano, a companhia já doou só este ano caixas d'água, tubos de PVC e kits de irrigação. Pesquisas brasileiras recebem apoio de institutos nacionais de ciência e tecnologia. São projetos como a criação de uma vacina contra a febre reumática e o uso sustentável da terra na região amazônica. Um dos trabalhos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Biodiversidade e uso da terra na Amazônia é para reduzir os impactos ambientais na produção do dendê. O impacto que tem o dendê na biodiversidade e de que forma ele poderia ou poderá se estabelecer sem grandes impactos nas regiões onde ele está expandindo. O Instituto conta com dezenas de pesquisadores e recebe financiamento federal para desenvolver os estudos. Os resultados, como a redução do impacto no plantio do dendê, são levados para a população por meio de cursos e palestras para produtores rurais e parcerias com empresas. Pesquisas como essa foram apresentadas durante um seminário para avaliar e divulgar trabalhos dos 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs. São redes de pesquisadores que atuam em diversas áreas. Além de biodiversidade, temas como desenvolvimento da nanotecnologia, engenharia de sistemas e saúde são estudados, como uma pesquisa sobre imunologia e uma vacina contra a febre reumática. Com isso nós poderíamos evitar milhares e milhares de doentes e uma doença muito difícil para ser tratada porque leva a uma cirurgia muito complicada. No Brasil e também em toda a região do mundo que está ainda em desenvolvimento. O programa dos INCTs, lançado em 2008, financia cerca de 860 milhões de reais em projetos de pesquisa. O objetivo do governo é ampliar a produção e a transferência de conhecimento no país. Esse é o tripé que caracteriza o INCT. Ciência, pesquisa, transferência de tecnologia e educação e divulgação da ciência para a sociedade. Para os próximos anos, o programa será renovado. A partir do segundo semestre nós teremos um outro edital chamando essa apresentação de propostas nas áreas que a gente considerar importantes. Um reforço de efetivo e a integração entre as polícias garantiram a segurança do Brasil na Copa das Confederações. Segundo a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, em função das manifestações, a segurança da competição era uma das grandes preocupações do país durante o evento. No período não foi registrado nenhum caso de violência urbana nas áreas de interesse da Copa, como estádios, hotéis e centros de treinamento. O trabalho reuniu mais de 50 mil agentes de segurança em seis estados e foi a maior estrutura de segurança já mobilizada no país. E mais de 500 profissionais da imprensa circularam no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, durante a Copa das Confederações. O local foi criado pela Presidência da República e pelo Ministério do Esporte, com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, para oferecer infraestrutura aos jornalistas que fizeram a cobertura do torneio. Espaços como esses devem ser montados nas 12 cidades-sede durante a Copa do Mundo. Foram 21 dias de funcionamento. Montado no forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Centro Aberto de Mídia recebeu jornalistas com ou sem credenciamento oficial da FIFA. Aqui, os repórteres tinham acesso à internet banda larga, cerca de 70 estações de trabalho, cabines de rádio e salão de convivência. Além disso, foram geradas 40 horas de imagens para emissoras de TV do mundo inteiro pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Mais de 500 jornalistas de várias partes do mundo usaram a infraestrutura do Centro Aberto de Mídia. Para montar esse espaço, foram investidos 2,5 milhões de reais. Desse total, 1 milhão veio do governo federal. Além da infraestrutura, o Centro Aberto de Mídia ofereceu aos jornalistas acesso facilitado às fontes, com entrevistas coletivas organizadas no local. Os profissionais de imprensa também tiveram a oportunidade de fazer visitas guiadas a pontos turísticos e estruturas públicas, onde puderam conhecer mais sobre os investimentos no Rio de Janeiro para receber os grandes eventos. A partir do centro, foram distribuídas fotos da cobertura da Copa das Confederações. E no espaço, ainda foram feitas exposições sobre a cultura do Catar, país que vai receber a Copa do Mundo em 2022. O centro também recebeu observadores da cidade, sede da Copa do Mundo, que vieram conhecer a estrutura. Terminada a Copa das Confederações, chega a hora de planejar o Centro Aberto de Mídia para o Mundial de 2014. O Exército investe no desenvolvimento de atletas que representam o Brasil em competições nacionais e internacionais. Para o treinamento desses atletas, uma estrutura de excelência no Rio de Janeiro, o Centro de Capacitação Física do Exército. Os detalhes na reportagem de Leonardo Meira. Flexão, aquecimento e polichinelo. Treinamento físico que fica até mais inspirado assim, ao lado de um cartão postal, o Pão de Açúcar. O Centro de Capacitação Física do Exército, o CCFEX, fica aqui na Fortaleza de São João, o berço da cidade do Rio de Janeiro. São quatro unidades militares que trabalham na formação de profissionais, realizam pesquisas e investem em atletas de alto rendimento. Nós aqui trabalhamos para o Exército, formando recursos humanos de alto nível para serem utilizados pelo Exército. Uma das principais apostas do Centro é na formação de atletas de alto rendimento, recrutados por editais públicos ou pelo serviço militar obrigatório. A gente aqui convoca, seleciona, prepara e dá toda a estrutura e suporte para as equipes do Exército se prepararem para as competições, tanto no meio civil como no meio militar. Essa equipe de futebol deixou o gramado um pouco de lado. Às 11h30 da manhã eles já estão jantando, tudo para entrar no fuso horário do Azerbaijão. Como no Azerbaijão o fuso horário são oito horas de diferença aqui do Brasil, nós também estamos impondo aí essa adaptação aos jogadores. Iniciaremos o treinamento à meia-noite para poder já chegar lá com a adaptação quase que pronta. Treinamento intenso, de manhã à tarde, a ideia é chegar lá e já temos um parâmetro dos Jogos Mundiais Militares, que a competição é difícil. As outras seleções também são fortes, bem qualificadas, mas o Brasil está motivado e bem preparado. E a equipe de judô também já está de malas prontas. Eles se apresentam ao comandante do centro antes de ir para o Cazaquistão. O treinamento é contínuo, é o ano inteiro. Lógico, na virada do ano eles têm um período de descanso, mas a batida de treinamento deles durante o ano é por conta dos clubes e da seleção brasileira. O grupo tem até medalhista olímpico dos Jogos de Londres, que vai estrear numa competição militar. Aqui no exército a gente tem uma estrutura muito boa. Antes a gente já tinha um tatame muito bom e hoje foi construído um tatame melhor ainda, de alta qualidade. E em termos de treinamento e preparação física aqui é excelente. É difícil encontrar um lugar tão bom como é. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui. Fica por aqui.